Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? O meu bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é algum horário do dia, está acompanhando este vídeo, fico feliz pela sua visualização e até eu dou aqui uma ressalva, não faça apenas da leitura bíblica diária um compromisso, mas sim algo permanente para a sua vida, porque é muito bom lermos a palavra do Senhor, porque a cada dia nós crescemos espiritualmente e somos renovados através da sua palavra, então fica aí a dica, que bom que você está aqui, vamos direto. Nós já adiantamos a leitura de alguns capítulos e versículos do livro de 2 Samuel, Salmos e Provérbios, como foi combinado pelo vídeo anterior e ficamos de ler aqui, onde eu peço que você pegue aí a sua Bíblia e acompanhe conosco. O livro de João, capítulo 17, do versículo 1 ao 26, o título A oração de Jesus pelos seus discípulos Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti Assim como lhe deste poder sobre toda carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste Abrindo aqui um parênteses, pena que algumas religiões não saibam disso, né? Veneram e adoram a outros deuses feitos até de barro e isso é lamentável Aqui diz, vou repetir E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste Fecha o parênteses Versículo 4 Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e nos deste e guardaram a tua palavra Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti Porque eles dei as palavras que me deste e eles as receberam E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas E nisso sou glorificado E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu Senão, filho da perdição, para que a escritura se cumprisse Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos Deles a tua palavra e o mundo os odiou Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal Não sou do mundo como eu do mundo não sou Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo E por eles me santifico a mim, mesmo para que também eles sejam santificados na verdade Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra onde creem em mim Versículo 21 Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim E eu em ti, que também eles sejam um em nós Para que o mundo crê que tu me enviaste E eu dei-lhes a glória que a mim me deste Para que sejam um, como nós somos um Eu neles e tu em mim Para que eles sejam perfeitos em unidade E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim E que tens amado a eles Como me tens amado a mim Pai, aqueles que me deste Quero que onde eu estiver Também eles estejam comigo Para que vejam a minha glória Que me deste, porque tu me has amado Antes da criação do mundo Pai justo, o mundo não te conheceu Mas eu te conheci E estes conheceram Que tu me enviaste a mim E eu lhes fiz conhecer o teu nome E lhe o farei conhecer mais Para que o amor com que me tens amado Esteja neles E eu neles esteja Que lindo, prestaram meia atenção Durante a leitura Bem, finalizamos aqui este dia Agora note aí o que vai ser lido Para adiantar o vídeo de amanhã O livro de Novamente, por ser capítulos longos E vai ficar um tanto cansativo Ler aqui o livro de Segunda Samuel, capítulo 14 Do versículo 1 Ao capítulo 15 Até o versículo 22 E Provérbios, capítulo 16 Versículos 8 e 9 E leremos juntos aqui João, capítulo 18 Do versículo 1 ao 24 E Salmos, capítulo 119 Do versículo 97 ao 112 Anotou direitinho? Então te vejo no próximo vídeo Divulgue nas suas redes sociais Para que outros também Tenham esse mesmo privilégio que você Participe Comente aqui embaixo Faça alguma pergunta Algo que você tem curiosidade A respeito da Bíblia E também uma sugestão Para os próximos vídeos Um beijo Se inscreva aqui no canal E tchau Tchau